Um usuário, por meio do Google Chrome, em sua configuração padrão, para selecionar todo o texto de uma página da internet sendo exibida, pode utilizar o seguinte atalho por teclado, letra A, Ctrl mais T, letra B, Ctrl mais N, letra C, Ctrl mais H, letra D, Ctrl mais A e a letra E, Ctrl mais J. E aí pessoal, para selecionar todo o texto de uma página, qual dessas teclas de atalho nós utilizamos? Acompanha comigo aqui. Quando a gente usa o navegador Google Chrome e outros navegadores também, normalmente a gente se depara com uma página da web que tem um determinado texto que nós gostaríamos de selecionar esse texto. E aí qual é a tecla de atalho para isso? Observa, eu vou pressionar, estou acessando aqui o site cgi.br, que é do Comitê Gestor da Internet no Brasil, usando o Google Chrome. E agora eu vou pressionar Ctrl mais A. E percebe o que acontece agora quando eu pressiono Ctrl mais A. Ele selecionou todo o texto dessa página. Esse Ctrl mais A vem de All, que significa tudo. Então é justamente isso. Para selecionar todo o texto de uma página da web usando o Google Chrome, nós vamos usar Ctrl A de All, o que significa tudo, como eu disse. Voltando lá para a questão, obviamente, então agora a resposta tem que ser a nossa... Mas sempre é importante nesses tipos de questões, pessoal, a gente também entender as outras teclas de atalho. Por exemplo, ali na letra A dizia Ctrl T. Ctrl T, anota aí, é para nova guia. Ctrl T, nova guia. Ali tem Ctrl N. Ctrl N é para nova janela. Ctrl N, nova janela. Tem também o Ctrl H. Ctrl H é para o histórico. Acessar o histórico de navegação. Contém endereço das páginas que o usuário visitou anteriormente. Letra D, Ctrl A, então é para selecionar tudo. E Ctrl J, ali da letra E, é para exibir a lista dos downloads. Ctrl J, exibir a lista dos downloads. Então vou repetir para vocês anotarem e não ficarem com dúvida. Ctrl T, nova guia. Ctrl N, nova janela. Ctrl H, histórico. Ctrl A, selecionar tudo. E Ctrl J, exibir a lista de downloads. Mas aqui a resposta, claro, nossa letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma, o Ctrl A para selecionar tudo. Ctrl J, exibir a lista dos downloads.